então eu vou tentar apenas falar o que coraçãozinho de Tanakai pede para falar se isso servir como algo meditativo graças a Deus se isso não servir peço perdão mas o que vem é o que eu vou dizer para a sua alma vejo pleirando dentro do estado de paz uma alma tranquila aonde o oásis de Deus tem as cores que a minha criança sempre imaginou criar cores essas em azul verde, amarelo em tom arco-íris aonde presenteava a íris com o canto do lúdico imaginário de um sublime criador em forma de criança não pretencioso mas em forma de criança com o valor amoroso do calor de no mínimo desenhar em sua face sorrir pelos olhos bater coração pelos ouvidos porque é mais escuta do que ouve tocar pelas córneas e pelas pupilas porque mesmo fechadas te enxerga nos enxergas porque todo o corpo sente e consente o ambiente que está porque a maior propriedade que há a sua paz já abriga é para a tua alma que o Tanakai fala é para a tua alma que o Tanakai traduz de uma forma diminuta somos todos nós somos todos nós Jesus Cristo está vibrando nesse exato momento em nós Buda Amitabha Ascensão está vibrando nesse exato momento em nós por isso podemos nos traduzir aonde nosso encanto imaginário desejar posso sair daqui nesse exato momento meu mental e me imaginar pertinho do sol que não há de queimar mas há de aquecer o meu coração que talvez ainda há amarguras e revoltas rancor ou dor ou desamor mas sol transmuta posso ir à lua com seu magnetismo limpando as marés do meu emotivo e afetivo distanciando as tempestades dos pensamentos mais cristalizados de revolta e dando-me como uma lua cheia crescente ou nova ou minguante a renovação dos meus sentimentos dos meus pensamentos porque sou o ser Deus boa vontade posso depois voltar ao planeta terra porque sou divino sagrado posso sou ecocrio sou vida sou o ser que dá dinamo porque contemplo sou admiração pura então decreto sou luz sou luz sou luz luz por mim plaira sobre a cachoeira mais linda que já fui nos tempos de hoje ou quando criança de outono e se não fui imagino o mar eu tocando eu tocando e flutuando sobre ele sentindo as ondas atravessando o meu ser em espírito ou banhando meu corpo sinto a brisa querida fascinada por todas as linhas e dobrinhas do meu organismo fisiológico fisiológico amado brisa essa que limpa não apenas os poros mas desmagnetiza todo e qualquer tipo de energia telúrica todo e qualquer tipo de energia difusa e confusa com a realidade de quem se ama e se quer bem não ouve o barulho da cachoeira caindo já chove no telhado de zinco ou se não de brasilete e o barulho se faz de pedras de gelo é um temporal do dia mas um temporal que não deixa o mesmo sol por detrás da tempestade esluviada é uma mistura de tempos que este tempo se faça na fora e perante a ordenação do que há do macrocosmo chuva, sol, gelo tempestade ou não tudo é calmaria porque dentro de mim não há nem um tempo de reforço tudo em mim contempla tudo em mim acentua perfeito senho que esse estado pode até mesmo não mudar o estado externo de alguém senho que esse estado até mesmo pode não transmutar instantaneamente a vida de outra mas também senho que meu estado de paz já é a realidade da bonança em minha vida porque eu sou a esperança porque eu sou boa vontade porque eu sou desígnios da vida porque eu sou magnitude da existência porque eu sou plenitude completa da consciência desperta em Deus que pode contemplar o que há porque já foi porque está e haverá no amanhã porque sou eterno espírito ininterrupto em luz no passar das eras no passar do tempo eu sou a magnitude do tudo que possa existir nesse instante eu completo a beleza da vida eu completo o criador quando isso torna-se verdade em mim nada me ofende meu escudo é a humildade quando isso acontece em mim nada me fere porque meu escudo é minha fé na minha auto boa vontade na maior qualidade que eu venero como propriedade absoluta amar próprio assim se faz jus essa primazia e o cosmo conspira já no hoje que está e endossa minhas palavras porque é divino se amar essa conquista é minha essa conquista é tua que me escuta então desde hoje nada contra os vícios mas meus pensamentos serão positivos em minha existência minhas emoções serão simplesmente claras na minha consciência interior na interioridade íntima e íntima do que sou na paz que me faço quando me exteriorizo como um homem de bem uma mulher de bem de boa vontade e com prazer e lazer com a vida que distribui a mim consciência desperta que sou estou e é o grande presente dos sóis do amanhã do anoitecer a tarde da brisa que me toca dos pássaros que cantam do olhar do filho que sorri do vôo do vôo que me carecia do amigo que me cumprimenta e por que não dizer dos desconhecidos que movimentam o que há por dentro e por fora de mim porque assim assim cimenta em meu ser a consciência da copretude que estamos todos juntos em evolução assim permita Jesus Clás assim permita Amitabá assim permita Oluru assim permita Deus Jeová não pata nome vocês der porque o nome de Deus que eu falo sem pronunciar é o Deus que me escuta agora sua consciência seu ego sua mente sua alma seu espírito você ser psíquico eterno você domina você se você domina você e tem essa consciência creia nisso os males são inconscientes dessa primazia que diminuta o Tanakai tentou traduzir mas o bem do amor próprio com a primazia da naturalidade do afeto nem se percebe em paz porque quem é em afeto em paz é a paz que se oferta ao outro que não tem então que todos possam ser essa paz ofertando muito a mente a quem não tem para que um dia todos possam ter o que a paz possa dar calma e tranquilidade calma e paciência e um mínimo de boa vontade e coma para ter isso então muito obrigado